EXPLOSION GAMES EXPLOSION GAMES Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. Música 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 E aí molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Destiny novamente molecada. E como vocês estão vendo ali a localização que eu estou, esse aí é o anoitecer ou assalto, vocês podem fazer também. Ou semanal também da Omnigo, beleza? Aquela região que eu estava ali, vocês estão vendo, eu dei a referência ali como a caverna de vocês ficarem infarto. E a nave ali para onde continua a missão, só que vocês não vão para lá, beleza? Na realidade, vocês vão ter que ir para lá só para acionar a porta, caso vocês estejam sozinhos. E caso não, seus amigos vão por baixo e você vai por esse caminho que eu estou mostrando aí agora, beleza? O que eu estou tentando fazer aí, que eu vou conseguir fazer, é passar pela parede, beleza? E ir pelo caminho aí que vocês vão ver que aí a Omnigo não vai te dar dano. Se você estiver fazendo sozinho, você tem que lembrar de ir no começo, ir lá e acionar a porta para onde você entra na área dela. Acho que vocês estão lembrados, eu coloco o pardal lá na parede para depois entrar, beleza? Se vocês forem por aí, ela não vai aparecer lá, então lembre-se disso, beleza? Eu consegui entrar... não, agora não foi nessa. Uma dica que eu dou para vocês aí, usem um pardal que seja rápido, aqueles das raids, enfim. Vocês vão conseguir entrar bem mais fácil, eu consegui entrar. Esse aí é um pouco mais difícil, mas dá para entrar também de boa, nos mesmos sistemas que você tem que abrir o fantasma e depois acelerar ele de uma vez, beleza? Meu negócio está meio esquisito, porque eu estou aqui meio gripado pelo que vocês estão vendo. Eu fiquei gripado ontem à noite nessa merda do inferno. Mas fazer o que? Assim mesmo. Beleza, então a hora que vocês estão indo, essa daí vai chegar bem nessa região, vocês vão pular bem ali onde eu estou atirando. Subiu de boinha, depois nessa outra ladinha aí, vocês sobem de novo, vai fazer como uma espécie de um L. Vocês vão até o final, por cima do local, depois vira à esquerda e você vai direto. Eu vendo que não tem nada, só que só vocês irem direto, que vai download, aí vai carregar o mapa e vocês vão cair ali embaixo. Porque cair ali em cima não dá. E vocês vão chegar nessa área onde eu estou agora. É só ir contornando sempre por cima dessas montanhas aí que eu estou tentando subir. Que ela fica sumindo e desaparecendo, mas é para ir de boinha. Aí vocês vão indo e sobem aí nessas outras lajes que vocês vão dar a volta, beleza? Quem passou esse glitch para mim faz muito, muito tempo, cara. E eu não acabei não postando para o canal. Porque, olha meus amigos ali embaixo. Porque, mano, tinha muita coisa que eu estava colocando na frente e acabei não colocando isso daí. Enfim, eu tenho outros aqui também para colocar nesse mesmo gênero de vídeo. Só que, mano, é tanta coisa no Destiny, é tanto conteúdo que a gente acaba dando preferência para outros conteúdos. E esse daí estava gravado faz tempo e eu não tinha postado, beleza? Só estou fazendo meu áudio agora, mas o vídeo já estava gravado faz tempo aqui no meu PC. Mas, beleza, o caminho que eu estou fazendo que vocês estão vendo é esse daí. Eu só quis ir por baixo para você ver que os meus amigos estão ali por dentro do local, né? Só que a intenção é que a gente suba e vai pelo caminho de cima, beleza? Que a gente vai ficar por cima dela. Então é logo ali no comecinho, quando a gente chegou ali mesmo, que é o local. Quem passou esse vídeo para mim, eu achei que nem acabei falando, né? Fiquei enrolando tanto, meu Deus. Foi o Márcio. O Márcio que passou esse vídeo para mim, o pai do Enzo. Faz um tempão já que ele passou esse vídeo para mim e eu acabei só postando agora. Valeu, Márcio. Salve para você aí para o Enzo. E vamos ver aqui. Chega no local, como vocês estão vendo aí. O amigo vai aparecer aí dentro. E lembrando que vocês têm que acionar o fantasma antes, cara. Se vocês não acionarem o fantasma antes, o que vai acontecer é que ela não vai aparecer aí. Entendeu? Vocês vão ficar aí em cima e não vai ter nada para vocês fazerem. Então vocês têm que acionar o fantasma lá da porta dela antes para depois chegar aí. Eu fui direto porque meus amigos já estavam aí comigo. Então eles estavam na parte de baixo, eles iam acionar o fantasma e iam chegar até o local. Beleza? O esquema é a mesma coisa que o Valostar que apareceu para vocês. O sniper tem que ter essa habilidade de perfurar a parede, perfurar a blindagem. Então as snipers que eu jogo é essa amina E7, a LDR5000 que eu já usei no outro vídeo, que eu comentei dela, que ela vende lá na Vanguarda. Essa amina, eu peguei ela fazendo roca, se não me engano. Você vê que ela é azulzinha, mas dá para fazer também. E a minha supremacia. Todo sniper que tiver dano de perfurar a blindagem, perfurar a parede, que é aquele simbolozinho que eu mostrei para vocês, consegue dar dano nela. Entendeu? O dano dela é arco. Então eu indico que vocês usem uma arma de arco, justamente para quebrar o escudo dela e depois vocês atirarem. Beleza? Essa semana, está tendo o Omnigo também, se eu não me engano. E ela está com todos os danos, cara. Então é suave para matar ela nesse esquema. Até lá por baixo, meter a Galahorne também lá por baixo. Mas esse é um esquema diferente para vocês fazerem. É uma maneira diferente de vocês fazerem, passarem ela um pouco diferente, beleza? Vocês estão vendo que eu estou com a LDR, porque eu quero quebrar o escudo dela. Essa gravação, como eu falei, já é antiga. Então ela estava com dano de arco, a missão. Então eu acabei usando ela tanto para quebrar o escudo. Tanto para matá-la, né? Porque tipo, o dano de arco ajuda a quebrar o escudo dela. E só que se vocês quiserem, vocês podem falar para os seus amigos quebrar o escudo e vocês continuam atirando, que vai dar dano do mesmo jeito, beleza? Ou vice-versa, você quebra o escudo, seus amigos atirem, enfim. Você não vai morrer aí, então se for anoitecer e estiver dando ruim, seus amigos podem ir para a órbita e depois voltar. Porque aí você não vai perder o local, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês atirando nela um pouco mais. Se eu não me engano, agora eu estou com a Supremacia. Se eu não me engano... Olha, eu estou com a Supremacia que eu estou atirando com ela. Bem suave. Mano, você não morre. Então é certeza que vocês vão passar o anoitecer tranquilamente, beleza? E estiver difícil. Com todos os danos, eu achei que não está tão difícil, não. Mas com o dano só é um pouco mais complicado, porque ela não morre nem a pau. Então é uma maneira de vocês passarem ela mais tranquilo, beleza? Outra coisa que vocês podem fazer, que eu vou deixar aí rolando também, é que tipo assim, quando ela começar a invocar as outras bruxas aí, aí você pode ficar atirando com qualquer arma aí de cima, que vai chamar a atenção delas para você. Não só delas, como o Cavaleiros, que vai estar ali embaixo, ou a Cole, se estiver ali embaixo também, eles vão ficar atirando em você e vai esquecer o seu time. Logicamente que não pode seu time avançar muito ali perto da ponte, porque senão ela vai virar para lá, beleza? Mano, é suave. Não tem muito o que explicar para vocês. Acho que foi explicado tudo. E aí, a gente fica aí curtindo no finalzinho, que a gente vai matar ela. Eu acho que eu não vou nem mostrar meu loot, porque foi uma porcaria, mas de boa, beleza? Mas eu acabei batendo lá com a supremacia, que vocês vão ver, que tipo, são... Tipo, o difícil que eu falei para você que era de arco, é que tipo, são quatro tiros, três para quebrar escudo e um deu hit, você viu, né? Tipo, o quarto tiro deu hit e quebrou escudo ao mesmo tempo, e acabei matando ela, beleza? Bom, o vídeo foi isso daí, para vocês tenham gostado do vídeo, aquele like, aquele favor, e se inscreva no canal, molecada. Beleza? Valeu, falouzinho, fui! Tchau, tchau.